Cá se cria, de cá se faz Não quero ser um sonho da coroa Nem aparecer na caba da notícia Como um circuito fechado e cego Também me julgas pela aparência A sorte certa não escolhe a dedo Muito menos vai lá pela sombra Como um circuito fechado e cego Também me julgas apenas pela roupa A sorte certa não escolhe a dedo Muito menos vai lá pela sombra Não quero ser a joia da coroa Nem aparecer na capa da revista Quero andar no meio de gente boa Isso é que era uma boa notícia Braços abertos e do bolo a maior fatia Dou-me todo e sem preço De manhã à tarde e sol Da forma que me sinto da sorte Que sem sorteio um bom dom oferecido Ser feliz sem ficar cego Não quero ser a joia da coroa Nem aparecer na capa da revista Quero andar no meio de gente boa E sei que era uma boa notícia Uma boa notícia Com um circuito fechado e cego Também me julgas pela aparência A sorte certa não escolhe a dedo Muito menos vai lá pela sombra Quero andar Quero andar Quero andar no meio de gente boa E sei que era uma boa notícia Não quero ser a joia da coroa Nem aparecer na capa da revista Quero andar no meio de gente boa E sei que era uma boa notícia Não quero ser a joia da coroa Não quero ser a joia da coroa Nem aparecer na capa da revista Quero andar no meio de gente boa E sei que era uma boa notícia Quero andar Quero andar Quero andar no meio de gente boa E sei que era uma boa notícia Thank you very well much Muito obrigado Aqui estamos Somos os colchetes de Alfagate Sempre, sempre a abrir para vocês E muito obrigado por estarem aí connosco Vamos ouvir O Diabo Leva-te Não me apareças à frente Nem me mandes mensagem Não me apareças à frente Não, não Nem me mandes mensagem Um passo atrás, nem Para tomar balanço Faço uma aposta Em como hoje eu danço De tanto falar Gastei o meu latim Pois esta música é só para mim Sim! Não me apareças à frente Que hoje o Diabo Leva-te Nem me mandes mensagem Que eu não gostaria Não me apareças à frente Não, não Vai, pá, 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 pá Para quem não quer Chapéus há muitos Ovelha negra Na boca dos outros Dá-me a volta Siga Põe-te a andar Não, não Não vale a pena Adeus Bye, bye Bye, bye Não me apareças à frente Que hoje o Diabo Leva-te Nem me mandes mensagem Que eu não gostaria Não me apareças à frente Não, não Vai, pá, 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 pá E hoje o Diabo Leva-te Que eu não gostaria Para quem não quer Chapéus há muitos Ovelha negra Na boca dos outros Dá-me a volta Siga Põe-te a andar Não vale a pena Adeus Bye, bye Não vale a pena Adeus Bye, bye Sim Não me apareças à frente Que hoje o Diabo Leva-te Nem me mandes mensagem Que eu não gostaria Não me apareças à frente Não, não Vai, pá, 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 pá Não me apareças à frente Que hoje o Diabo Leva-te Nem me mandes mensagem Que eu não gostaria Não me apareças à frente Não, não Vai, pá, 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 pá Pá, 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 pá Pá, 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 pá Pá, 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 pá O que importa é fazer E com o erro se aprende O que importa é fazer E o caminho é para a frente Não sou eu Nem és tu Quem decide o que nos vai Acontecer Não sou eu Nem és tu Quem decide o que nos vai Acontecer Não é quando se quer É quando tem de ser E o que tem de ser Tem muita força Não há tempo a perder E é para vencer Não há tempo a perder Vira o mundo do avesso A vida não tem preço Um novo começo É quando tem de ser É quando tem de ser Não há tempo a perder Não há tempo a perder E é para vencer Não há tempo a perder E é para vencer Não há tempo a perder E é para vencer Não há tempo a perder Ir ao mundo do avesso A vida não tem preço Um novo começo Um novo começo Um novo começo Obrigado É verdade Ou melhor fundaram-se em 2019 Com o intuito de lançar uma música Para o festival da canção A vida deles às voltas E a verdade é que têm-se recriado Num género que ninguém sabe exatamente qual é que é Eles até se intitulam Intitulam-se como sui géneres São foliares São únicos e especiais Um grupo de músicos Seis músicos regionais Hoje na voz daquele que é O porta-voz do grupo O Justo Bem-vindo Justo Olá São os colchetes de alfaiate Colchetes de alfaiate É verdade Olá a todos Porquê já agora colchetes de alfaiate O que é do nome? É verdade Colchetes de alfaiate Muito resumidamente Foi uma conversa entre três amigos Eu sou natural da Camacho E estávamos lá numa esquina A falar sobre roupa E uma das pessoas que estava connosco Falou na utilização de colchetes de alfaiate Para ajustar peças de roupa Tanto para masculino como para feminino E eu achei bastante sonante E forte essas duas palavras juntas E só passa algum dia eu a criar alguma coisa Longe de mim pensar que seria este projeto Vou utilizar esse nome E foi assim E em setembro Finhares de setembro de 2019 Quando eu com o Juan Achámos por bem ter esse pensamento Para criar uma música para o Festival da Canção E o seu passo Este projeto terá que se chamar Colchetes de alfaiate Foi assim E é curioso que de colchetes de alfaiate Vocês têm apostado muito no vosso marketing Eu já olho para a sua t-shirt E repara-se que há aí Já temos aqui umas t-shirts Estamos a preparar o perfume Não, estou a brincar São projetos futuros Vocês são seis elementos Somos seis em cima do palco Depois temos também pessoas que estão connosco neste projeto Para que consigamos avançar Até porque este período que nos dificultou Não foi só a nossa A todos os artistas Veio atrasar o nosso objetivo A nossa ideia de criação Que seria ao longo de 2020 Visto não ter sido possível participar no Festival da Canção Porque quando terminámos a música Já tinha passado o prazo Já tinha passado o prazo da inscrição Avançámos para um projeto de criação E claro com o intuito de fazer conceitos Não só a nível regional Também a nível nacional E até mesmo internacional Especificamente para as comunidades portuguesas Mas Justo Já agora já falou em criação E falou nesta situação pandémica Mas é curioso que Embora tenha travado a vossa proximidade com o público Através de palcos De concertos Mas a pandemia Sortiu como algo muito positivo Porque vocês Creio que foi o justo Mesmo que lançou o desafio à própria banda Para um tema por cada mês Desde que entramos em confinamento Sempre um tema original Original E temos esses temas originais Que dará os 12 meses do ano Que não estão todas gravadas Naturalmente não temos nem tempo Nem possibilidades para gravar os 12 temas Temos 7 já gravados E faltam os outros 5 Para depois completar Que era o nosso objetivo No final do ano transado E há trabalho discográfico já em mim? Era isso mesmo O projeto prolongava-se ao longo do ano Na criação de uma música por mês E culminava com a gravação do CD em dezembro Isso era o que estava perspetivado Infelizmente não foi possível Mas vai ser em breve com certeza E já agora Este último tema Das 3 primeiras músicas que ouvimos Mudou de nome? Sim Havia... Aliás Mudou de nome várias vezes Não é? Nós às vezes acordamos E temos uma ideia E amanhã já temos outra Mas não tem muito a ver com isso Foi gravado na altura de pandemia Cada um em sua casa Fui, cada um na sua casa No videoclipo Exatamente O videoclipo foi feito assim Até fizemos 2 videoclipos Mas isso até realçou E não fui pensado Para a época em que está Nada disso Até porque tinha o nome da vida Não tem preço Mas veio, pronto Vai calhar neste período De confinamento E desta infelicidade Que é como nos acontece Que é global E tinha como nome A vida não tem preço Mas depois Alterámos Porque o que importa é fazer Como se fosse Uma motivação Para que Mesmo tanto confinados Temos que avançar Temos que arranjar sempre Uma maneira de dar a volta E então O que importa é fazer Realizar, criar E foi nesse intuito Que alterámos o nome da música E projetos futuros Para além da gravação Do trabalho discográfico Para além da gravação Do trabalho discográfico Temos E até posso revelar Porque não tenho qualquer problema Isto só para Para terem uma ideia Concertos de Alfa Iá De Soros Basicamente em setembro Primeiro concerto Em 2019 Em dezembro Em fevereiro de 2020 Temos cerca de 10 concertos Agendados Ou seja Num período De 2 a 3 meses O nosso impacto Foi bem recebido Foi uma novidade Além de que já tiveram Um projeto Interilhas Associaram-se então As noções Sim, fizemos no entretanto E ainda bem Que relembraste isso Através de um mestre De uma filha harmónica De São Miguel Que entrou em contato Connosco Para realizarmos Uma música Eu sugeri Onde é que há festa hoje Que é uma música alegre Conta a história Das festas regionais Que são muito semelhantes À dos Açuros Com algumas variáveis Mais poucas E achámos por bem E eles também Fazemos um daqui A festa hoje Com uma filha harmónica E ficou engraçado Pronto Foi o projeto possível Interilhas E gravar-se cada um Na sua casa Eles também Fazeram alguns vídeos Engraçados Quem quiser visitar No Youtube Pode ver Conceitos de Alfaiate E filha harmónica Mosterem-se E poderão Poderão-nos visitar E ver Partilhar Fazer like Deixar os vossos comentários Obrigada Obrigada Justo Obrigado E em casa Já sabem que Para segui-los Há sempre as redes sociais Há também O Spotify E mesmo o canal do Youtube Do próprio grupo Coliseitos de Alfaiate Vamos para mais um momento Musical Com esta banda Há também Pega a lixada, vai cavar o põe Cada botinha de água Tens água de giro, não vou estregar Tens água de giro, não vou estregar Tens água de giro, não vou estregar Friki, Friki Friki, Friki Shakira, Shakira, Shakira Friki, Friki Shakira, Shakira, Shakira Quebra a lixada, vai cavar 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 a lixada, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Rasga e deita fora Caminhar a passo largo Ir em paz a qualquer lado Estar de acordo com a razão Não é dar parte do fraco Nem olhar-te assim de lado É abrir o coração Dar de frente com a parede Assim às vezes se aprende Engolir uns sapos vivos Não é para mim Rasga e deita fora Tudo o que não serve agora Rasga e deita fora Tudo o que não serve agora Lambebotas eu detesto Para não falar no resto A mim faz-me confusão Vêm com falinhas mansas Ao meu lado até danças Rodopia faz o peão Estar de acordo com a parede Estar de acordo com a parede Assim às vezes se aprende Engolir uns sapos vivos Engolir uns sapos vivos Não é para mim Rasga e deita fora Tudo o que não serve agora Rasga e deita fora Tudo o que não serve agora O que não serve agora Par de frente com a parede Assim às vezes se aprende Engolir os sapos vivos Rasga e deita fora Tudo o que não serve agora Rasga e deita fora Tudo o que não serve agora Rasga e deita fora Rasga e deita fora Rasga e deita fora Tudo o que não serve agora Hey, little looky night Help Mr. Taylor to dress the human race I believe in what you can do With any piece of fabric Mr. Taylor With your talent Coat, dress, a shirt Browses or a skirt Can you make the perfect suit Teach them how to use If he doesn't fit perfectly If he doesn't fit perfectly No matter who we are No matter who we are In any size and any shape Fasting with a simple move It's enough It's enough To leave you free A coat, a dress, a shirt Browses or a skirt Can you make the perfect suit Can you make the perfect suit Can you make the perfect suit Teach them how to use Teach them how to use If he doesn't fit perfectly To leave you free To leave you free Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto